Olá, equipe! Sejam bem-vindos novamente ao Enfermundo. Nessa aula, nós vamos falar sobre farmacologia, mais precisamente sobre anti-inflamatórios esteroidais. O que eles são, indicações, ações no nosso organismo, nomes de medicamentos e até uma curiosidade no final do vídeo. Mas antes de começarmos, eu preciso lembrá-los, curta esse vídeo, se inscreva no canal e siga a gente nas redes sociais para resumos, conteúdo motivacional, materiais de estudos e tudo mais. Além disso, você pode visitar a playlist de farmacologia do canal para mais conteúdos como esse. Eu vou deixar todas essas informações na descrição desse vídeo. Então, agora, você pode pegar seu caderno, seu bloco de anotações e vamos começar nossa aula. Então, o que são anti-inflamatórios esteroidais? Anti-inflamatórios esteroidais são o mesmo que anti-inflamatórios hormonais. Vamos falar sobre esses glicocorticoides, focando em seu principal representante fisiológico, que é o cortisol. Os anti-inflamatórios esteroidais são drogas usadas pelo seu efeito imunossupressor e anti-inflamatório. E que medicamentos são esses? Você já pode ter ouvido os nomes cortisoral, hidrocortisona, meticortem, depo, depomedrol, diprogenta e, com certeza, você já deve ter ouvido falar do decadron. Quais são as indicações? Basicamente, as indicações para ele são doenças reumáticas e doenças inflamatórias. No caso de doenças reumáticas, temos um bom exemplo do uso bem-sucedido de anti-inflamatórios esteroidais em pessoas com artrite reumatoide, apresentando uma excelente resposta anti-inflamatória e aliviando o sofrimento dessas pessoas que possuem essa doença. Além disso, temos uma lista de exemplos aqui, onde pode-se usar anti-inflamatórios esteroidais. E você pode pausar agora para poder ler essa lista. Aspectos fisiológicos e farmacológicos. Cóticoesteroides são hormônios secretados pela região cortical das glândulas supra-renais. E podemos classificá-los em três categorias. Mineralocorticoides, como aldosterona. Glicocorticoides, como o cortisol. E andrógenos, como a progesterona, estradiol e testosterona. Sendo que o cortisol ou hidrocortisona é o principal glicocorticoide natural circulante no organismo humano. E a fabricação no corpo é regulada pelo hormônio adrenocorticotrófico, que pode ser mencionado como ACTH, secretado pela hipófise anterior em resposta à liberação de outra substância, lá no hipotálamo, que é o fator liberador de corticotrofina, que pode ser mencionado como CRH. E existem fenômenos que ocorrem em nosso organismo que podem influenciar todo esse ritmo de produção e secreção dessa substância. Alguns exemplos são hormônio antidiurético, ADH, ocitocina, catecolaminas, febre, hipoglicemia, estresse e alteração do ciclo sono-vigília. Além disso, a ansiedade, dor excessiva, infecções, traumatismos graves, queimaduras, hipovolemia, levam ao aumento da liberação de ACTH, levando ao aumento, consequentemente, do cortisol, de 15 a 20 vezes a mais do que nos valores basais. Também não podemos nos esquecer que existe um certo mecanismo de feedback, e que o próprio cortisol se liga a receptores de glicocorticoides presentes no hipotálamo e na hipófise, inibindo a liberação de CRH e ACTH. Ação! Basicamente, o cortisol atua com mecanismos. Um deles, chamado de mecanismo de transrepressão, causa os efeitos clínicos procurados. Esse mecanismo, ele barra a expressão de fatores pró-inflamatórios no organismo. Então, isso quer dizer que eles inibem a geração de fatores pró-inflamatórios e também estimulam a geração de fatores anti-inflamatórios. Classificação! Nós podemos, então, classificar os anti-inflamatórios estereoidais de acordo com a duração de seus efeitos. Como, por exemplo, nós temos anti-inflamatórios estereoidais de ação curta, como a hidrocortisona. Intermediária, como a prednisona e a metilpredisolona. E longa, como a betametasona e a dexametasona. Efeitos! Podemos listar diversos efeitos fisiológicos dessa droga no organismo, como, por exemplo, aumenta a glicose sérica e o glicogênio hepático, produz resistência à insulina, reduz a síntese proteica e aumenta o catabolismo muscular, deprime a função tireoideana, deprime a função reprodutiva e a síntese de hormônios sexuais, interfere na absorção intestinal de cálcio, antagonizando a ação intestinal da vitamina D, suprime a inflamação aguda e também a resposta imune, acentua o comportamento de euforia e modula a permeabilidade da barreira hematoencefálica. E uma curiosidade em relação ao uso do cortisol. A síndrome, mais conhecida como face de lua cheia, é uma condição causada pelo uso prolongado de cortisol. Mas não só isso, ela pode, sim, ser desencadeada no organismo que recebe esse cortisol isógeno em um período prolongado, mas também naquele organismo que produz cortisol em excesso por algum distúrbio nas glândulas adrenais, como nós já vimos anteriormente. As características gerais apresentadas são o arredondamento do rosto, aparecimento de estrias, acúmulo de gordura em locais atípicos do corpo, aminorréia, problemas de cicatrização, perda muscular nas extremidades, e a pessoa também pode apresentar osteoporose, obesidade, hipertrofia cardíaca e hipertensão. E você pode saber mais lendo as fontes que deixarei aqui na descrição desse vídeo. Bom, equipe, espero tê-los ajudado mais uma vez com o estudo de vocês. Não guarde esse conhecimento para você, compartilhe essa aula, e eu te vejo na próxima aula, que vai aparecer na tela agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti